Morre, você também, você também, você também, morre, caraca, morre, morre, morre E aí galera, beleza, estamos aqui no Warface Nosso amigo, Luiz, o Branco Gamer, e aí? Fala aí galera A gente vai fazer aqui do Co-op, o Pro, só que só tem médico e, porra, cadê os outros caras aqui? É, ninguém quer ir de nada não, vou de Snipe, trocar aqui, vou de Snipe É, vou com essa aqui do quê? Bugou? Ah não, foi, foi, foi Porque eu desbloqueei uma arma aqui de, eu comprei uma arma de fuzileiro Porra, engenheiro aí Engenheiro Ah não, engenheiro, é, engenheiro Os cara tá off Nossa, entrou um neguim bom ali E eu tô esperando Quando começar, quando começar eu volto Beleza, vai começar Nossa, tá um barulho do caramba aqui, mas Ok Agora, vai começar, vai começar, vai começar Começa de acho Esse cara aqui, ó Volta aí É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, aí, começou, 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 começou Começou não Começou Iniciando o jogo Beleza Beleza, vamo lá Vamo lá Vamo lá Lag Ah, beleza Travou Ah Vério? Nossa, tá, aí Nossa Tá difícil Caraca, que merda, que lag Porra Matei dois Oh, um Fala, boasão Belezinha Quem tá falando Encontre e neutralize todos eles Tão de fogo Internet Caraca Caraca Hein, Rony Oh Que? 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 Você é o que aí, seu, é pra ele falar? Hein? Tu conversa direto a minha internet aí? É É É Ele vem com a minha Aí tu vai conversando aqui, é falando o que? É É Eu vi aqui, hein Da maneira que sabe que ele tem Haha Isso é tecnologia, cara Tô rindo aqui com essa família, malzão É É É Filme de guerra Filme de guerra Hehehe É É Exato, né É É É É É Olha Destrói Matos Valeu Saúde a arma dele A vida do cara tava morto lá É É Morri Todo mundo morreu Que o cara não tá vindo Caramba Ele tá sendo... Ele tá tomando de mão, né? Hehehe Eu tenho que de fuzil, sou muito ruim de sniper Pô, mas tem doze como? Hehehe 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 Beleza Beleza Agora nós vamos tentar uma PVP, né? E eu tô do lado do... Ah, é, tu tá aqui, beleza Ah, é, tu tá pronto, senão... Começa aí, seus vadios Go, go, go 3 3 4 1 0 2 Hehehe Ah, se não dá pra atirar, né? Ah Travando essa bosta Caraca Cheio de lag Esse... Esse cara aí... É... É vidente Dentro do container nem apareci Deixa uma granada É... Hehehe Tem um vidente ali Oh, oh Caramba Double kill, double kill Caraca Não, cuidado, cuidado, filho da mãe Não para o meu carinho que eu ia matar aqui Mas eu tenho um, eu acho Aqui, o outro aqui, oh, oh, oh Toma, maldito É tu? Ah, tá Hehehe Deixa eu recarregar porque essa arma aqui gasta munição toda hora Beleza, vamo lá Essa arma é boa? Não, é a do engenheiro, né? Do... Coisa Eu sei Queita caramba Ela é... Mais ou menos 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 Opa Ah Para de escorregar, seu bichone Caraca, eu meto ali o cara Ah, vou colocar uma... Pra... Pra escorregar E... Se abaixar o mesmo botão Nossa Aí... Aí consegue ficar bugando esse negócio feio Assim, ó Uiii Ó Vou colocar uma... Uma amardeada Que isso? O cara com a arma normal Uma armadilha deixa as suas aqui, ó Lec Ó, o cara vai passar aquilo aí Vai virar... Toma! Nossa arma até bugou o som Nem fez... Nem fez barulho Que que foi? Que que... Que que... Ó, cara, o 9 barra 2 Olha a patente dele Opa, aquele ali vai morrer Com essa arma aí que dá... Que isso, hein? Tá com tudo aí, hein? Sem tiro Opa, passou um cara ali Caraca, cadê os neguinhos que não vem aqui? Pra morrer no meu... No meu... Na minha bomba Ah, trava não Que isso? Opa! Acabou morrer Acabou uma... Bum! Ah, mas a gente vai morrer também se eu... Caraca! Tá sinistro, deixa eu ver 2 barra 3 É, 4... 3 barra 5 aí Ninguém aparece Pô, cara, tem que... Tem que ir pra cima, cara Fica aí, não Não sei, pô, mas... Ah, botaram... Bora, bora, bora Vamo junto Tomei tiro, morri Se ferrar... O outro morreu lá no meu... Na minha bomba Ah, eu to de dinheiro Posso botar clã Olha a bomba Olha a bomba Tão, tão, vai Trava não, cacete Que saco Ei, se ama, caraca Caraca, malaca Nossa, que merda Que isso? Fui pra primeiro já Parabéns Caraca Só ficou aparecendo 2 pessoas Sempre na minha frente Aí eu fiquei matando Esse lado aqui é mais movimentado, hein Fica a dica Então você chega assim Eu boto uma... uma... Climoria aqui Espera os trouxas passarem Ah, não fechei a furação Pai, tem um cara aqui que vai morrer agora Ah, ele morreu... Que isso? Tem 2 ali Isso fica difícil, sem munição não dá Tá granada, tá granada, tá granada, granada... Não tem granada, esqueci Tem sim Ah, vou morrer Caraca! Ah, mas eu matei 1 pelo menos Ah, vou usar o meu... Pera aí, cara Isso aqui tá complicado Ai, tu matou 1 Tarefício Tá meio dizendo... Que isso também a... a meu... Grava! Isso, tá gravando, pronto Acho que melhorou agora, né Mas... Sim Hoje em dia... Do lado do mundo... Onde eu era vagabundo... Cadê, meu? Isso aqui... Ah não, eu esqueci que eu sou... Eu tentando botar bomba... Eu de fuzileiro Que burro Deu a zero Vai, Stark Wolf Morre Você também Você também, você também Morre... Caraca, morre! 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 Ah, legal É um molde de bomba ali Que isso, hein? Ah não... Tem que ficar puxando também Igual um retardado esperando voltar e... Ah, bora, 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 bora Nossa Deixa eu recarregar pra pensar que demora Mesmo que depois o cara morrer os caras ficam tirando Que coisa novo É pra humilhar Mundo! Opa! Ah, merda! Que isso! Ah, tô cego! Cadê minha mãe? Socorro! Pô, que merda! Assim não tem graça Que isso, Zé Pequeno Valdineu, cara Que isso, que isso! Cara, puxa do cara Sai da frente que eu vou matar esse Morre Ah, ha, ha, ha Ah, ha, ha Ah, ha, ha Ah, moleque Que eu venho Nossa, por que eu tô tentando isso? Opa, opa Aqui vai vir um nego aqui 3, 2, 1 Ah, matei o cara da fumaça Caraca, que droga, mané Sacanagem, cara Eu ia matar ele Deixa eu ver Eu tô até... Mó, 9 barra 8 Que isso, fera Olha aqui, vem, vem, vem Vem, vem Olha a onda Bota uma bombinha aí Caraca, se fumasse um som É isso, pronto Agora sim Agora tá pra... Pra aproveitar o... Olha, olha Peguei uma arma aqui boa Acho que é a Cris essa aqui Não sei Porcaria Tinha passado Tem 24 balas Dá pra matar um carinha só e... Se der, né? Ali, ó Ha! Agora só tem 8 8 balas Será que mata um... Vamo lá Não Acabou! Ah, ferrou! Eu vou de pistolinha agora Porque eu sou... Olha, cara De pistolinha, cara Cadê? Cadê os outros? Ah... Também, né? Fazer... Trouxa Bora Porcaria Eu quero pegar essa Cris do chão Vou ficar jogando de lixeiro Morre Que que é isso, cara? Ah não, pô Esses caras de da raiva Esses caras de cast Esses filhos da mãe morrem Ué, não é cast não, cara Só uma boa Viu a mágica do cara? Parece um Power Ranger Que essa... Cara de... Bandido aí Ah! Esse bagulho ruim aí Caraca, cara! Nós dois... De alto Acho que já tá morto já Esse cara não morreu Vai vadiar Opa Opa Vai vadiar Vai vadiar Acabou Vai vadiar Ah, o cara fica ali de zoeira, né? Esperando... Ah lá, de novo esse filho da mãe Ah lá, olha só o knife do cara Parece um... Se ferrar, hein? Vocês saem da hora Porcaria, tô marrendo muito Eu não vou mais te buscar Ah lá, agora eu te mato Ah! Ah, filho da mãe Eu tenho a munição toda Mas eu me vinguei Eu me matei Só que é muito ruim algo Enquanto tu é... Fica atirando a mira Fica muito grande Trocar de mira Opa! Essa aqui que é boa, hein? Só tem 17 balas, mas... Pra matar... Opa, passou um carinha ali Deixa eu botar uma granada aqui Só pra garantir Que isso? Tá bom É... Ninguém morreu O quê? Pera aí Tem ninguém Ah, passou um Bora Isso O cara cagou uma bomba Morre Isso, cara Dá pra matar um só E acaba munição Ah, que droga Ah, eu sou fuzileiro Eu posso pegar munição Esqueci, eu sou retardado Pronto Que merda? Ah, moleque Agora tá matando Agora sim Agora sim Meu colega fica chamando Skype Oi? Meu colega fica chamando Skype toda hora Ah, para de travar isso Depois chama ele aqui também Ah, moleque Agora tem munição na minha arma Na minha arma Que é a minha não Que eu roubei de alguém que morreu Opa Ah, cara Esse cara é... Que saco, velho Zé pequeno É, esse cara... Caramba Esse cara tem a... Como? Hack Opa Ai, tá com a granada Segurança mesmo Isso, boa Digidim, digidim Tchá, digidim, digidim Tchá, digidim, digidim Tchá, digidim, digidim Tchá, digidim, digidim Vão lá, 39 segundos A gente consegue... Aqui, eu vou pegar essa arma de novo Porque eu sou... Caramba, caramba Aí eu pego munição Pega a munição Isso, agora recarrega Não dá Agora apareceu na minha frente Se vira nos 30 Desalim Dá pra matar um ainda Bora, 20 segundos Esse filho da mãe do negro é o... Isso, boa Ah Mata mais um Caraca, para de travar Jogo ruim do caramba 10, 9 Tem que matar alguém, tem que matar alguém Tem que matar Acabou, é Tava 9 segundos ainda Ah, matar 150 Olha, fiquei em sexto Que bosta É Cadê eu? Não tô ali Nosso time perdeu? Não, ó, ó, ó Quem tá em primeiro Não, né Não tá em segundo Não, tô em terceiro Tô em terceiro E eu nem tô ali, né Satisfado Mas esse aí Esse foi Esse nigga roubou o lugar Olha, ganhei 500 XP Boa Ganhei 1136 Boa É, também de VIP é fácil, né Se não tivesse tanto Tanto travamento assim Eu conseguiria Mas essa aí galera, valeu Deixa o like aí Entre no canal dele E... Abração aí Valeu, falou, abraço Fui